Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos os que creem, todos os que creem na sua palavra. Todos os que acreditam que a Palavra de Deus vai se cumprir em suas vidas. E eu queria que você lesse esse texto comigo, acompanhasse essa meditação no texto que Deus falou para Moisés dizer, repetir para os filhos de Israel que estavam vivendo na escravidão. Então, que esse texto que Deus enviou através de Moisés, para os filhos de Israel, é o mesmo texto que Deus envia para você. Você sabia disso? É o mesmo recado que Deus enviou para os filhos de Israel que estavam na escravidão, viviam na escravidão. É o mesmo texto que Ele envia para você hoje. Olha só o texto sagrado. Deus disse então para Moisés, portanto, portanto, dize aos filhos de Israel, coloque o seu nome aí, minha amiga, meu amigo. Portanto, dize, Deus falando, portanto, dize a Maria, o Joaquim, ao João, ao Josafá, etc, etc, etc. Portanto, dize aos filhos de Israel que eram escravos, estavam vivendo na escravidão, estavam vivendo sob o julgo da escravidão, que talvez seja a sua situação. Então, Deus disse assim, eu sou o Senhor. Quer dizer, não há ninguém acima de mim, ninguém. Eu sou o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor, e o que eu falar agora para você, se você crer, eu vou fazer na sua vida. Olha só. Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos, e vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de baixo das cargas dos egípcios. Agora, é importante você ler na leitura desse texto, que Deus está prometendo, ele fala assim, vos tirarei, vos tirarei de baixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da servidão, vos resgatarei com o braço estendido, vos tomarei por meu povo, serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Deus fala, remetendo para o futuro. E é verdade que o futuro que Deus prometeu, aconteceu com os filhos de Israel que viviam naquela escravidão. Deus aqui está falando, para Moisés, dá o recado dele, para os que estão vivendo no Egito. Aqueles que creram, aqueles que creram nessas promessas, se animaram, se fortaleceram, receberam força, vigor, espírito, para então, obedecer a sua palavra. E Deus continuou falando assim, versículo 8. E eu vos levarei, olha só, novamente, remetendo para o futuro. E eu vos levarei à terra, para a terra, acerca da qual levantei a minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. E vô-la darei por herança. Eu, o Senhor. Agora, é importante você notar o seguinte, minha amiga, que todas essas promessas foram cumpridas, em parte, para os filhos de Israel. Mas Deus não queria só cumpri-las, em parte, para Israel. Ele queria cumprir para todas as pessoas, mesmo que não fossem filhos de Abraão, de Isaac e de Israel. Porque, quando o Senhor Jesus morreu lá na cruz, antes de morrer, Jesus disse assim, o Deus, filho, disse assim, está consumado. Quer dizer, está feito. O que eu prometi lá no Monte Sinai, agora está consumado, está feito, está realizado. Quem acreditar nas minhas palavras, quem acreditar nos meus juramentos, quem crer na minha palavra, vai tomar posse da vida com abundância que eu prometi enquanto estava com os discípulos. Vida com abundância. Mas essa vida com abundância não começa do lado de fora, não começa com as conquistas materiais, sentimentais, não começa com um sucesso material neste mundo, não, não começa com a realização dos seus sonhos pessoais, não. A promessa gloriosa, magnífica, extraordinária, que Deus fez ao Abraão, Isaac e Israel e cumpriu no Filho dele Jesus, como está consumado, diz respeito ao Espírito dele dentro de nós. A descenda do Espírito Santo. Porque quando a gente recebe o Espírito Santo, não tem como você não vencer. É impossível você ser um perdedor. É impossível você ser um fracassado. É impossível você ser uma pessoa pobre e miserável. É impossível você ser um escravo do Egito. Por quê? Porque o Espírito de Deus remete você à conquista. A conquista daquilo que ele, Deus, quer na sua vida. Não dos seus desejos pessoais, mas da vontade dele, dos desejos dele na sua vida. Então, quando você cola, quando você combina a sua vontade com a vontade de Deus, tendo o Espírito Santo, essa vontade vai ser realizada. E nem o inferno, nem o diabo, nem a inveja, nem o olho grande, nem o azar, nada nesse mundo pode impedi-la ou impedi-lo de ser uma pessoa plenamente abençoada. Abençoada na vida, primeiramente, depois da bênção do Espírito Santo, é a bênção do casamento. É a bênção da constituição de uma família, de um lar, de um marido de Deus, de uma mulher de Deus. Porque se você tem dinheiro, se você tem sucesso, mas não tem uma esposa fiel, leal, uma esposa de Deus, ou se tem dinheiro, ou se tem sucesso, mas não tem um marido fiel, leal, então você não tem nada. Porque a bênção de Deus, a plenitude da bênção de Deus, começa com a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, nos dá acesso à pessoa que vai fazer parte da nossa vida, por toda a vida, e vai nos dar forças para vencer os obstáculos, as dificuldades. Você vai verificar agora, no testemunho do José Carlos, que aconteceu isso. Aconteceu isso. Veja, verifique, confira, preste atenção no testemunho dele, porque você vai ver, quem sabe, seja um exemplo para a sua vida, que está aí, caída, prostrada, sob o chicote do Egito. Por favor, vamos rodar o testemunho. Meu nome é Carlos Leite, sou natural de Carapicuíba, resíduo, sempre morei na cidade de Osasco, e aos meus 12, 13 anos, já estava entendendo um pouco do que é a vida. Não tive a oportunidade de cursar uma faculdade, mas eu aprendi algo com a minha mãe, ser honesto, ser trabalhador. Com 14 anos, eu já trabalhava, aqui em São Paulo, numa metalúrgica, foi o meu primeiro emprego, mas com meus 14 anos, eu já aprendi a fumar. Eu já caí no vício do cigarro. Cigarro, automaticamente, uma coisa vai puxando a outra, e aí eu já me tornei, também bebia, muito. Mas aos meus 19 anos, eu me deparei com cigarro de maconha. E quando menos esperei da maconha, eu já era um viciado, com meus 20 e poucos anos, na cocaína. Eu me tornei um viciado, trabalhador, que as pessoas olhavam, não conseguia encontrar que eu era um viciado, nem eu mesmo. Para mim mesmo, eu não era um viciado. Eu conquistei algumas coisas, mas eu perdi para as drogas, porque eu tinha um apartamento, eu vendi para usar cocaína, e eu percebi que nessa caminhada, mesmo honestamente, trabalhando, sem querer, nunca tive a maldade de prejudicar ninguém, mas eu era um escravo. Eu era um escravo. Eu vivia numa vida literalmente escravo. Era 10 passos para frente, era para frente, ou 20 para trás. Era uma coisa maluca. Você conquistava, mas perdia. Conquistava e perdia. No meio deles, veio o crack. Ali foi o meu verdadeiro fundo de poço. Porque quando nós tocamos no crack, todo o dinheiro que ganhava era para o crack. Tudo que conquistava era para o crack. Então, não tinha mais perspectiva. Ela isola você da sociedade, literalmente. Perdi tudo o que tinha, não conseguia mais nem mesmo emprego. A minha vida era uma escravidão. Não tinha. Não haveria, não tinha como. Para onde eu irei? Por que eu estou assim? Por que eu me deparei com essa vida dessa forma? Mas eu acreditava em Deus. Deus existia. Eu acreditava que Deus existia. Onde está esse Deus? Onde encontrá-lo? Um dia, eu estava em casa e um amigo convidou o meu irmão. Ele conhecia o meu irmão. Convidou o meu irmão. Olha, vai ter uma reunião especial na igreja. Vamos lá. Ele não me convidou. Ele convidou o meu irmão. E o meu irmão me convidou. Quando eu saí daquela reunião e a igreja era próxima à minha casa um quilômetro mais ou menos uns mil metros eu desci a pé fui a pé para a minha casa era umas nove horas nove e meia da noite para mim era como se fosse o meio dia uma clareza algo leve dentro de mim. eu não sentia mais vontade de cigarro eu era nada nada acabou definitivamente acabou e ali começou a minha caminhada na fé eu comecei a vir na igreja quase que todos os dias e tudo que ali era pregado pelo pastor eu a gente ia se envolvendo a cada dia era lendo a bíblia era buscando e aí veio a campanha fogueira santa fogueira santa de israel eu fiquei me perguntando fogueira mas é o que é uma fogueira que acende só que a gente foi aprendendo e tudo que o pastor dizia nos ensinava qual seria o propósito qual seria o diferencial o que a fogueira santa representava dependia exclusivamente da fé de cada um por mais que o pastor passava a fé nós nos lançávamos porque eu pensei comigo o que eu tenho que fazer para chamar a atenção de Deus para provar que eu realmente creio estou na fé então eu teria que me lançar eu vi aqueles testemunhos eu falei não mas se aconteceu com ele vai acontecer comigo também porque até que Deus ele não ele não faz excepção de pessoas ele não escolhe ele não é nós que temos que fazer com Deus faz a parte dele mas primeiro eu eu tenho que fazer minha parte eu entendi muito bem porque quando eu vivia no mundo lá fora no mundo das drogas não tinha meio termos a minha vida era um sacrifício para as drogas o que que não tinha de sacrifício todos os dias minha vida era um sacrifício para algo do nada para algo que não me levava a nada então quando eu ouvi isso do altar que eu tinha que sacrificar que Deus ia me honrar eu não me di esforços eu falei então é isso é o caminho a primeira vez que eu subi no altar eu desci com uma certeza que eu ia vencer não tinha como eu não desci com insegurança ou um vazio dentro de mim ao contrário com uma certeza de vitórias e a minha vida começou a mudar assim com muita naturalidade então Deus a cada dia ele me dava visões ideias diferentes até o ponto de um belo dia eu trabalhava num segmento que não tinha nada a ver com esse até o ponto de nós nos depararmos com o mercado financeiro mercado de investimentos nós iniciamos o trabalho e fechamos um contrato com uma empresa americana e ali a nossa vida começou a mudar conquistamos apartamentos terrenos carros importados carros dos sonhos e a nossa vida hoje é essa casado três filhos me deu uma família maravilhosa filhos maravilhosos negócios que eu faço hoje altamente lucrativos conheço vários países afora conheço o nosso país praticamente todos os estados porque a gente trabalha dando palestra também sou palestrante consultor financeiro não tem como eu estar aqui fora do poder de Deus não tem explicação foi ele que fez tudo isso na nossa vida não tem como eu não tenho eu não tive a oportunidade de cursar uma faculdade não terminei nem o segundo grau mas Deus ele é um verdadeiro milagre na minha vida porque ele nos colocou ao lado como diz a própria palavra te colocarei ao lado dos príncipes desse povo quem fala diz que a gente tem duas três faculdades mas essa capacitação não vem de mim mas vem do Espírito Santo vem de Deus tudo que nós temos materialmente falando é bom é maravilhoso mas nada supera a paz o Espírito Santo a paz que nós temos hoje a harmonia dentro da nossa casa hoje eu tenho uma família maravilhosa minha esposa meus filhos eu não eu não sei como é algo muito forte é só o Espírito Santo que me capacita eu sou grato grato a Deus grato a igreja universal grato a esses homens maravilhosos aos propósitos eu mesmo me desafio a fazer desafios porque eu sei que é do autor o meu nome é Tiago Santos eu tenho 36 anos eu sou policial militar aqui no estado do Rio de Janeiro há 17 anos e eu venho de uma família onde na minha infância eu me recordo de muitas brigas entre os meus pais havia muita traição no meu lar e eu tenho certeza que por causa disso a minha mãe foi a primeira a chegar na igreja e no começo da minha adolescência eu ali com 13 anos por volta de 13 anos eu ingressei também no grupo jovem da igreja e cresci ali quando por volta de 18 para 19 anos eu muito dedicado aos estudos eu passei no concurso da polícia militar entretanto eu já eu já vinha fraquejando na minha fé eu já vinha também sendo atraído pelo brilho do mundo pelo brilho das coisas do mundo foi onde pouco a pouco eu acabei me afastando também fazendo novas amizades me envolvendo com mulheres com pessoas todos os dias praticamente não era o final de semana todos os dias eu ia para uma boate para um bar para um pagode para um samba o que fosse somado a tudo isso tem as peculiaridades da profissão porque a gente vê o militar a gente vê o policial e muitas pessoas não conhecem que por trás daquela farda existe um homem que também precisa de cuidados e eu mergulhado naquela vida que eu vinha levando eu fui me afundando cada vez mais e logo no começo já apareciam sintomas de depressão que me levou a me envolver também cada vez mais com os vícios e eu me lembro que por volta de 21 22 anos de idade eu sofri um sequestro eu fui emboscado por alguns homens que me colocaram num carro e me levaram para me matar e ali enquanto eles discutiam o que fariam comigo se me matavam ou não matavam lembro que um deles se aproximou e mordeu a minha orelha arrancou metade da minha orelha em uma outra ocasião eu defendendo a sociedade eu me envolvi numa troca de tiros houveram muitas pessoas baleadas inclusive eu eu levei um tiro na barriga e eu me afastando daqueles homens que disparavam contra mim eu me afastei sangrava muito eu busquei abrigo e eu me lembro que eu encostei em um poste para me sentar e aguardar o socorro aguardar o apoio e eu encostei as minhas costas no poste deixei o corpo descer só que o chão não chegava nunca uma experiência horrível uma sensação de morte porque eu fui perdendo os sentidos o meu ouvido com forte zumbido a visão foi foi escurecendo e o chão não chegava e eu comecei a ouvir gargalhadas e eu me lembro de ter ouvido uma voz dizendo não faz força não porque eu já estou já estou te esperando há muito tempo e foi o maior desespero que eu já tive na minha vida eu ouvia gargalhadas ao entorno da minha cabeça gargalhadas gargalhadas lindas de baixo eu tinha certeza que era o diabo eu sabia que eram demônios e eu sabia que a minha alma ela estava sendo levada eu sabia para onde eu estava indo eu havia conhecido a Jesus na minha adolescência e eu sabia o que estava acontecendo naquele momento eu estava indo para o inferno e num último momento de lucidez eu comecei a chamar por Jesus naquele mesmo instante não foi um tempo depois foi na mesma hora a minha visão voltou ao normal o zumbido cessou e quando eu vi já tinha uma viatura na minha frente para me socorrer os policiais me carregaram me reconheceram foram momentos terríveis mas que ainda assim ainda assim eu não voltei para Jesus a partir daí eu me tornei uma pessoa cada vez mais violenta ao ponto de eu que outrora tinha servido a Deus na minha adolescência tinha seguido o Senhor Jesus no quartel aonde aonde eu sirvo as pessoas me colocaram o apelido de diabo porque o meu nome é Tiago Santos no quartel também é e as pessoas me chamavam de diabo Santos porque aonde eu estava havia um problema e eu fui me aprofundando cada vez mais nos vícios eu me tornei dependente químico ao ponto de que o meu comandante sem saber o que fazer comigo ele me internou numa clínica psiquiátrica eu saí das atividades de rua e fui internado em uma clínica e ali os psicólogos os psiquiatras eles nos confrontam situações até mesmo humilhantes para que a pessoa ela possa partir dali de fato querer mudar eu saí da clínica e durante um período eu até me mantive vamos dizer assim mais calmo mais pacato afastado das amizades afastado dos locais das pessoas havia um momento quando eu estava nos bailes que Deus falava comigo rapaz o que você está fazendo aqui você sabe que o teu lugar não é aqui foram duas ou três vezes foram muitas vezes e nesse dia quando eu tive essa sensação nessa boate em que eu estava eu saí pela rua correndo eu me joguei dentro de um canal ao mesmo tempo que eu queria a morte no fundo o que eu queria era voltar para Jesus mas eu não tinha forças e aí essa tristeza que foi me consumindo chegou a um ponto que um dia eu sentei na beira da minha cama eu coloquei a minha arma na cabeça experimentei no queixo experimentei na nuca tentando localizar qual seria a parte mais eficaz para que eu fizesse um disparo na minha cabeça para que não houvesse a possibilidade de eu ficar vivo e ser hospitalizado então ali eu pensando nisso e quando eu tomava coragem eu me lembrei do inferno eu me lembrei o que aconteceria se eu levasse aquele plano adiante e eu pedi a Deus uma última chance falei Jesus me dá uma última oportunidade eu dei um pulo daquela cama eu tomei um banho vesti a primeira peça de roupa que eu achei eu corri para a igreja participei de uma reunião e ao contrário do que eu achava eu tinha vergonha de Jesus eu tinha vergonha de como seria estar voltando mas ao contrário do que eu achava não só as pessoas mas o Senhor Jesus me recebeu de braços abertos naquela tarde eu já voltei para casa animado e ali eu vi esperança eu vi que tinha jeito para mim sim ao contrário do que eu achava ao contrário do que as pessoas achavam ninguém acreditava em mim mas Deus ele acreditou em mim o pastor os obreiros eles acreditaram em mim eu tive de fato uma segunda chance e pouco a pouco Deus ele foi me limpando em pouco tempo poucas semanas depois eu me batizei nas águas eu percebia que ainda apesar dessas mudanças que vinham acontecendo faltava algo faltava o Espírito Santo eu me lembro que eu fiz um propósito e na quarta-feira eu ia entregar aquele propósito na reunião da noite eu fui até a igreja o pastor chamou lá na frente quem queria nascer de Deus ali eu comecei a me declarar para o Senhor Jesus e eu me lembro justamente que apesar daquela capa do Brutamonte do homem forte daquela coisa do militar da farda aquilo se quebrou porque eu falei com Deus eu falei meu Deus eu lembro aquele menino lá atrás quando eu conheci o Senhor aquele menino está lá no fundo ainda e conforme eu ia falando dentro de mim ia crescendo uma certeza de que Deus ele era comigo e o Espírito Santo ele foi me enchendo e aquele dia foi o dia mais especial da minha vida porque foi o dia que o Espírito Santo ele me encheu e a partir daí tudo mudou a vontade é de falar de Jesus para as pessoas a vontade se pudesse era de pegar as pessoas nem que fosse a força e levar para poder participar também do que eu tenho participado que é da mesa do Senhor Jesus hoje eu tenho um bom testemunho da minha mãe eu tenho um bom testemunho da minha família dos meus colegas de trabalho poxa tudo isso é graças a presença de Deus tudo isso é graças a presença do Senhor Jesus na minha vida hoje eu sirvo a Deus junto com a minha esposa e nós ajudamos com o trabalho da força jovem nós podemos ali ajudar colegas que ainda estão sofrendo os mesmos tipos de problemas que lá atrás eu sofria que aquela depressão aquele vazio aquela tristeza a única forma de preencher isso é através do Senhor Jesus através do Espírito Santo magnífico testemunho dos dois tanto do José Carlos como do Tiago e isso minha amiga meu amigo aconteceu por quê? porque eles receberam o Espírito Santo não adianta você querer ganhar o mundo inteiro sem antes ter sido selada selado batizado com o Espírito Santo não vai conseguir não adianta você conquistar mundos e fundos e não ter condições de manter essas conquistas então o segredo é o recebimento do Espírito Santo quando a pessoa recebe o Espírito Santo todas as demais coisas que ela precisa vão ser acrescentadas na vida dela é a promessa de Deus eu vou tirar você do Egito eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo eu vou fazer aquilo outro e Deus levantou a mão e jurou para Abraão eu vou o que eu estou prometendo eu vou cumprir e quando Jesus lá na cruz disse está consumado ele estava dizendo olha quem crê em mim vai se cumprir porque vai receber o Espírito que me deu condições de servir ao meu Pai até a morte e ele ressuscitou para cumprir a sua palavra a sua promessa na vida daqueles que creem então minha amiga nesta quarta-feira às dez da manhã às três da tarde e às oito da noite aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universais do reino de Deus em todo o planeta nós teremos a noite da salvação a noite da salvação a noite do encontro com Deus a noite do Espírito Santo eu tenho um recadinho especial Deus usou Moisés para falar com os filhos de Israel hoje ele tem me usado para falar com as pessoas também que estão vivendo no sofrimento na dor você talvez já tenha feito várias fogueiras santas e não tenha conseguido nada quando você tem o Espírito da fé você tem fé para conquistar aquilo que Deus prometeu não é conquistar apenas algumas coisas mas conquistar tudo aquilo que Deus promete na sua palavra então nesta quarta-feira a noite da salvação a noite do Espírito Santo que começa às oito da noite em ponto agora eu não sei dizer para você se vai terminar exatamente dez horas mas que vai ninguém vai sair dessa reunião pelo menos enquanto eu estiver lá eu vou correr atrás eu vou suar a camisa eu vou dar o melhor de mim para que Deus venha descer sobre você e mudar a sua vida para que você possa ter forças coragem para subir o monte Sinai e conquistar aquilo que ele prometeu nesta quarta-feira às oito da noite aqui no Tempo de Salomão estaremos com vocês graças a Deus responda a essa pergunta para onde vai a sua alma? 2019 infelizmente foi um ano marcado por muitas tragédias e morte anônimos e famosos pessoas que não imaginavam que neste ano a morte bateria em sua porta a morte de Ricardo Boixá vítima de um acidente de helicóptero hoje em São Paulo mais um desastre em Minas Gerais o rompimento de uma barragem desta vez na cidade de Brumadinho e o avião que transportava Gabriel Diniz o cantor do hit Jennifer caiu no povoado de Porto do Mato a polícia militar informou que há três mortos um deles infelizmente é o cantor morreu nessa madrugada aos 77 anos Paulo Henrique Amorim e nesse momento o falecimento de Gugu foi confirmado nos Estados Unidos o Senhor Jesus disse pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma a grande realidade é que nos preparamos para tudo menos para morrer e a sua consciência afirma para onde vai a sua alma se você vive no pecado carrega mágoas se a sua vida não está de acordo com a palavra de Deus infelizmente a sua salvação corre risco por isso atente a esse alerta e aproveite enquanto há chance pois amanhã pode ser tarde demais nesta quarta-feira em um ato especial vamos realizar a noite da salvação para todos para todos aqueles que desejam encontrar a direção do céu para a sua alma e na oportunidade vamos participar da santa ceia do senhor quarta-feira às 10 horas 15 horas e 20 horas com o bispo Macedo no templo de Salomão ou em uma universal meu nome é Carlos Rubens sou atleta jogador de futebol americano e meu primeiro contato com a igreja foi que desde novo eu gostava de assistir reportagens e eu assistia ao programa da Globo o Globo Repórter que mostrou a reunião a concentração lá no Maracanã e mostrou os pastores levando sacos pretos e a reportagem insinuou que eram sacos de dinheiro e ali nasceu uma indignação grande como é que pode eles tiravam eles tiram tudo dos pobres tanto dinheiro para mim o propósito da fogueira santa era um esquema para eles arrecadarem dinheiro é o que eu tinha na cabeça eles fazem isso que é para arrecadar mais dinheiro mais dinheiro para os pastores mais dinheiro para os bispos essa é a ideia que eu tinha da fogueira santa eu ouvia falar todas essas coisas sobre a igreja universal tinha muito preconceito porém a minha vida a vida era uma porcaria eu usava cocaína maconha e bebia muito até que conheci a minha esposa nós casamos ela achava que eu que eu não usava mais drogas porém eu tinha uma vida dupla eu era uma pessoa dentro de casa e quando eu colocava os pés na rua eu era outra completamente diferente até que teve um dia que minha esposa eu vi nos olhos dela que ela não aguentava mais que ela que era seria a minha última chance aí eu pensei assim poxa a única pessoa que eu tive na vida que me deu valor eu vou perder se eu perder a minha esposa eu vou eu vou morrer na rua eu preciso fazer alguma coisa até que ela mesmo falou assim vamos na igreja ela vai qual é a igreja ela? vamos na igreja tem que ir em uma igreja vamos naquela perto de casa a gente nem sabia qual que era até que ela foi num domingo e eu fui na segunda na igreja universal reino de Deus só fui saber que era igreja universal do reino de Deus a hora que o obreiro me atendeu foi maravilhoso comigo me tratou muito bem falou dos dias que eu tinha que vir eu ia todos os dias tinha vezes que eu ia duas vezes no dia na igreja tinha vezes até que eu ia três vezes eu queria se eu pudesse eu morava dentro da igreja eu me sentia tão bem daquele dia que eu coloquei os pés na igreja universal nunca mais usei drogas quando no meu segundo dia de igreja que eu cheguei eu fui no altar e eu falei com Deus eu falei assim Deus se tudo que esse homem aí está falando for verdade e o Senhor mudar a minha vida eu nunca mais saio daqui vou fazer tudo que ele está falando mas o Senhor vai ter que mudar a minha vida tudo mentira o que falam da igreja universal e com os pastores me ensinando os obreiros me atendendo eu me senti enganado pela mídia eu falei assim nossa o que a mídia fala é tudo mentira assistindo as reuniões os obreiros foram me orientando sobre que eu tinha que ter o batismo com o Espírito Santo para poder permanecer e nasceu dentro de mim esse desejo de ter o Espírito Santo aí eu comecei a buscar comecei a meditar nos livros meditar na palavra de Deus até que um dia eu em casa buscando o Espírito Santo eu fui selado eu senti uma força dentro de mim eu falei assim caramba agora eu tenho Deus dentro de mim eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim agora eu posso tudo agora eu não preciso de mais nada agora eu sou forte até que veio a Fogueira Santa e eu entendi que era um era uma proposta de mudança de vida e ali eu falei assim eu e minha esposa vamos com todas as forças para o altar e nós fomos para o altar com todas as forças até que dali a minha vida através da Fogueira Santa mudou em todos os sentidos mudou o meu modo de pensar mudou o meu jeito de ser mudou tudo meu casamento mudou completamente eu e minha esposa nós somos amigos em primeiro lugar eu posso como eu sou atleta eu viajo o Brasil todo eu posso viajar para onde for que não há desconfiança e hoje eu sou atleta eu jogo futebol americano eu viajo o país todo inclusive por causa dessa revolta que eu aprendi dentro da Igreja Universal revolta conta tudo que não presta eu adotei o nome de Carlos Revolta no Brasil no mundo do futebol americano as pessoas me conhecem como Carlos Revolta e quando perguntam por que Carlos Revolta eu falo assim porque a revolta é a minha força eu desafio você que está aí na sua casa com a vida toda problemática assim como eu tinha problema com drogas problema no casamento deixa a sua carteira em casa e vem para a Igreja Universal não deixe de ser influenciado pela mídia não deixe de ser influenciado pelo Facebook pelos fake news vem para a Igreja Universal faça esse desafio a você vem aqui e se a sua vida não mudar não precisa vir mais mas eu tenho certeza que a sua vida vai mudar como é seu nome Alex como é que era a sua situação Alex bispo a minha situação quando eu cheguei na Igreja eu era na palavra popular eu era cracudo cracudo viciado entregue as drogas dormia nas ruas para começar eu comecei pegando coisas dentro de casa eu peguei carne comida para vender para usar droga pedra você roubava dentro de casa dentro de casa tudo que deixavam boiando em casa eu levava e essa filmagem é o que? essa filmagem aí foi uma loja que a câmera me pegou eu estava pegando roubando né lâmpadas para poder vender aí a câmera pegou e jogaram na internet jogaram na internet tem um monte de comentários aí nos comentários diziam o que? ah rapaz muita coisa boa né vejo vejo o que gente? chama ele de safado ele está procurando o gênio eu vou me dizendo várias coisas né aí tem uns comentários que eu soube que mandaram te matar que descobriram quem você era né vagabundo meia tigela e uma série de coisas falavam de você diz que pediram para te matar também né essa filmagem aí foi no local onde eu moro que tem um pessoal que manda lá entendeu e por conta disso daí quando me vi a minha família me viu na internet não tinha lugar para ir mais para ir fui morar na rua porque se eu ficasse ali iriam me matar até na favela onde eu pegava que eu comprava droga eu tinha erro e tinha risco de eu encontrar com pessoas que eu errei lá e morrer lá mas mesmo assim eu ia mesmo assim eu ia para comprar droga como é que o diabo é sujo né você estava preso no crack estava preso no crack há quanto tempo atrás há seis meses atrás há seis meses atrás você chegou na última fogueira santa sim senhor e aí aí eu cheguei sem nada porque minha família se afastou de mim porque na minha casa onde eu morava com a minha esposa eu arranquei a porta de entrada que era de alumínio né a porta de entrada as duas janelas a geladeira que a minha esposa comprou novinha porque eu já não comprava mais eu arranquei o motor o motor do ar-condicionado para vender para vender não foi para vender no preço que custava não eu vendi no ferro velho por qualquer preço seu negócio era crack o negócio era crack a festa de 15 anos da minha filha ela ganhou muito presente minha esposa colocou no quarto trancado porque senão eu pegava mas mesmo assim eu consegui dar um jeito de uma chavezinha mista abri e todos os dias eu pegava alguma coisa como se fosse meu a casa que eu morava no prédio morava minha mãe minha irmã eu em cima mas as casas viviam tudo trancada a casa da minha mãe tinha duas fechaduras porque se deixasse aberto eu entrava e levava quando eu vinha da rua estava todo mundo bem em casa com tudo a vontade quando eu apontava na esquina minha mãe, minha esposa, meus filhos corria chegou o lequinho esconde tudo pega tudo guarda meu dinheiro meu telefone guarda tudo porque senão eu assumia e sumia eu levava podia chegar cansado mas se via alguma coisa de valor eu já catava e eu voltava para a rua de novo na última fogueira santa você chegou na igreja o que você fez para mudar? como é que está a sua vida hoje? bom eu não tinha nada não tinha emprego meus familiares estavam longe de mim eu estava em uma casa quebrada destruída não tinha de onde tirar nada e inclusive o pastor chegou a passar por mim na rua catando reciclagem me viu você foi catar reciclagem para fazer seu voto? isso eu estava catando reciclagem aí ele me viu aí quando eu cheguei na igreja ele poderia me oferecer uma cesta básica uma ajuda para levar algum alimento para casa? não ele me deu o envelope o envelope da fogueira santa então eu aceitei e pedi a Deus direção para poder fazer aquele voto se cumprir fui catar reciclagem eu não tinha de onde tirar dinheiro mas eu peguei e fui gerar meu sacrifício através da reciclagem catando tirando coisas do lixo consertando aí montei um barzazinho na rua arrebentou vendi que ninguém entendeu ninguém entendia não usou crack não? não colocou no envelope? coloquei tudo no envelope lembra-se o valor mais ou menos? 700 reais 700 reais? 700 reais de 6 meses para cá como é que está a sua vida? de 6 meses para cá a minha vida Deus transformou porque eu não tinha nada eu consegui montar a minha primeira loja aí Deus já trouxe a minha família para perto de mim trouxe para a casa de Deus também que eles são convertidos hoje graças a Deus montei meu primeiro comércio Deus me deu um carro montei minha segunda loja hoje eu moro num apartamento minha família está perto de mim graças a Deus cadê a família dele? vem cá aqui e o mais importante de tudo que na fogueira eu pedi não pedi dinheiro não eu pedi para ser batizado com o Espírito Santo e Deus me concedeu essa graça e hoje a minha vida é só benção eu tenho a minha família perto de mim quem é quem aqui? falei quem é quem? minha esposa minha filha Aline minha filha Adriele minha mãe é rapaz Deus é tremendo eu não conheço vem cá ele era terrível era eu comprava não tinha nem um chinelo para calçar eu comprava um chinelo para ele e vendia para usar droga a gente tinha relógio as coisas minhas tudo ele vendia não podia ter nada até comida ele fazia cesta básica para tirar comida dentro de casa para vender aí teve até estava guardando as compras dentro de um quarto porque não podia ter nada que ele vendia tudo tudo que o senhor imaginar ele vendia mandaram assim você esquecer ele falaram que ele não tinha mais jeito você ouviu isso? mandaram? por que que tu está com ele ainda? as filhas sofreram muito essa aqui devia lembrar menos ou ainda lembra de alguma coisa? menos mais ou menos e você? lembro ele era terrível vendia tudo dentro de casa tudo ganhei muito presente quando eu cheguei em casa não tinha mais nada nada fiquei muito triste fiquei revoltada cheirei muito cheguei até a ficar sem falar com ele por algum tempo não falava com ele quando ele chegava em casa eu já ia para a rua que eu não gostava de olhar para a cara dele não gostava e a senhora? ele pegou muita coisa minha inclusive a minha máquina de costura eu sou costureira ele pegou a minha máquina de costura eu não sei como ele conseguiu aquela máquina pesada industrial eu chorei muito mas graças a Deus está aí eu achava que ele não tinha mais jeito não no altar tem jeito para tudo senhora parabéns Deus abençoe parabéns 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 Deus abençoe Monte Sinai onde Deus desceu lugar escolhido por ele para libertar o seu povo foi ali que o impossível aconteceu 430 anos de opressão e escravidão chegaram ao fim e finalmente um povo tomaria posse do que era seu no Sinai esta promessa foi feita a Moisés e neste lugar tempos depois seria a parada obrigatória dos filhos de Israel para mudança de identidade milhares de anos se passaram e o Monte Sinai continua sendo o altar natural de Deus na terra onde as maiores batalhas são vencidas pela fé levaremos os nossos problemas mais impossíveis de serem resolvidos a este lugar para que as maravilhas que aquele povo viveu se repitam nos dias de hoje na sua vida procure hoje uma universal e saiba como participar Fogueira Santa no Monte Sinai o Monte dos Impossíveis quando Deus falou com Moisés Moisés estava com medo e Moisés ou melhor Deus falou Moisés o que você tem na mão? um cajado joga o cajado no chão e o cajado se transformou numa serpente e Deus então mandou que ele pegasse a serpente pelo rabo depois ele falou assim coloca a sua mão no peito e Moisés colocou a mão no peito e ficou com a sua mão leprosa em seguida Deus falou coloque novamente no peito na hora a sua mão ficou curada então Deus deu a Moisés uma autoridade e o sinal daquela autoridade era o cajado Deus nos concede uma autoridade essa autoridade o sinal dessa autoridade é o Espírito Santo quando você recebe o Espírito Santo quando você é batizado com o Espírito Santo você tem a autoridade do Senhor Jesus para tomar posse de tudo aquilo que você quer de tudo 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 mas primeiro você tem que ter o Espírito Santo porque se você não tiver o Espírito Santo você conquista mundos e fundos mas você não garante que aquelas conquistas permaneçam então eu posso dizer para vocês que eu subi um monte de sinais numa ocasião e naquela ocasião quando nós levamos os processos eram 30 e poucos processos contra a minha pessoa processo criminal processo civil processo de toda forma possível você não tem ideia e eu estava como se diz eu estava preso numa aranha numa teia de aranha como uma mosca numa teia de aranha eu estava preso de tantos processos só teve um jeito eu subi no sinai com esses processos e aí Deus ouviu a minha oração e eu já era homem de Deus eu já tinha o Espírito Santo mas Deus me iluminou me deu aquela visão de que só no sinai eu resolveria aqueles processos todos e de fato foram caindo um por um foram todos foram caindo e não tem mais nenhum zero hoje por quê? porque Deus nos deu o Espírito Santo justamente para tomarmos posse daquilo que nós queremos daqueles sonhos daquelas daquela visão que ele nos dá a visão da vontade dele então minha amiga e meu amigo você que está vivenciando o inferno na escravidão escravidão econômica e escravidão sentimental você já casou várias vezes e o casamento que você está vivendo não está dando certo você é aquela criatura que vem sofrendo por conta dos vícios das drogas qualquer que seja o seu problema se você quiser se livrar sobe o sinai sobe conosco mas eu não posso ir ao sinai você não pode ir ao sinai fisicamente mas espiritualmente você pode ir conosco quando você colocar no altar todos os seus problemas toda a sua vida todo o seu sacrifício mas não é colocar no altar apenas o monetário não você tem que colocar toda a sua vida é tudo por tudo se o Espírito Santo é tudo de Deus para nós você acha que ele vai aceitar receber apenas parte de nós é tudo por tudo primeiro o recebimento do Espírito Santo tá bom nós então vamos agora entrar em oração e você é o nosso convidado para orar em nome do Senhor Jesus conosco eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do meu Senhor que criou os céus e a terra não deixará que o teu pé vacile o Senhor o Senhor é quem te guarda não dormirá o guarda de Israel pois ele é o teu socorro Senhor Senhor meu Deus e meu Pai em nome do Senhor Jesus eu entro na tua presença neste momento de oração esperado por milhares de pessoas pessoas desesperadas por não encontrar uma saída pessoas que já bateram em muitas portas já foram em muitos lugares já creram em muitas coisas em muitos deuses e o resultado foi decepção frustração e esta pessoa está agora hospitalizado dentro da sua própria casa deprimido na sua empresa desesperado por causa das dívidas esta pessoa não encontra uma saída não vê a saída para este problema grave que está enfrentando na sua vida econômica como eu disse todas as portas que esta pessoa bateu estavam fechadas mas agora nós batemos na porta do céu e o Senhor disse eu sou a porta porta esta aberta então meu Deus agora que a nossa oração traga a resposta que esta pessoa precisa traga a direção que esta pessoa precisa para ele sair dessa situação encontrar a saída encontrar a solução para este problema seja o desemprego seja a dívida seja a moradia precária seja o que for que esteja afligindo achando essa pessoa que não tem saída quando sim há saída pois em ti há solução há resposta há milagres por isso eu apresento esta água a ti ó Deus e a declaro abençoada para que esta pessoa receba a tua força a tua direção receba a tua bênção em nome do Senhor Jesus beba amigo amiga desta água consagrada a Deus e receba a sua bênção a sua força receba agora a direção de Deus coloque a mão sobre a dor o tumor a inflamação a infecção que Deus opere o milagre agora e essa dor esse mal estar saia você que está angustiado triste atribulado coloque as mãos sobre o seu peito o seu coração e toda angústia toda tristeza toda e qualquer dúvida que há no seu íntimo saia em nome de Jesus abra os seus braços entregue a sua vida a ele entregue meu amigo a ele agora os seus problemas porque ele marcou um encontro com você meu pai envolva o ser desta pessoa Senhor Espírito Santo possua o corpo desta pessoa para que a partir de agora com saúde com segurança com força esta pessoa comece a dar passos em direção ao teu altar onde o Senhor transforma a nossa vida sim o teu altar o único lugar onde podemos nos encontrar contigo e sermos transformados de criaturas para filhos em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço e te agradeço e você que crê diga amém e graças a Deus meu amigo ele ouviu a nossa oração e agora você com a força de Deus com a sua bênção com a sua direção você vai buscá-lo porque você dizia não há solução não há saída para este problema que eu estou enfrentando na minha vida econômica ou talvez você esteja aí desenganado pelos médicos pelos especialistas mas não por Deus eu estou falando com você com você que há minutos atrás dizia eu não vejo saída para esta situação a saída é o altar a saída é o Senhor Jesus é Deus por isso ele marcou o encontro com você através desta oração agora com a benção com a direção com a força de Deus você terá uma experiência pessoal com ele eu quero que você leia o texto bíblico no livro de Salmos capítulo 37 versículo 7 quando diz descansa descansa no Senhor e espera nele não te indignes por causa daquele que prospere em seu caminho por causa do homem que executa astutos intentos você não tem que invejar você não tem que ficar irritado com aqueles que prosperam no seu caminho mas eles o fazem com astutos intentos quer dizer com corrupção com roubo com mentiras com exploração com enganos mas diz o texto bíblico para aqueles que confiam no Deus da Bíblia diz que você e eu podemos descansar no Senhor descansar em Deus é você primeiro fazer a sua parte quando a gente faz a nossa parte então nós podemos descansar e esperar nele porque ele vai cumprir com o prometido Deus ele prometeu prometeu libertar curar prosperar abençoar o seu povo mas para isso eu tenho que confiar e eu repito a gente só confia em Deus a gente só demonstra a nossa confiança nós só realmente revelamos que confiamos em Deus quando nós obedecemos a sua palavra neste domingo às 18 horas aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal estaremos realizando a Vigília do Espírito Santo na oportunidade você deve trazer os seus filhos as crianças de 8 anos para cima participarão no santuário junto com os seus pais e vamos buscar o Espírito Santo haverá o derramamento do Espírito Santo sobre as crianças os adolescentes os adultos e os idosos foi o que aconteceu quando Deus libertou o seu povo da escravidão saíram as crianças os adolescentes os adultos e os idosos não ficou absolutamente ninguém para trás você e a sua família servirá a Deus foi no Monte Sinai que Deus deu direção a Moisés para fazer o candelabro e colocar no tabernáculo o candelabro é símbolo do Espírito Santo as sete manifestações do Espírito Santo e nós vamos estar buscando o Espírito Santo crendo nesta promessa que diz que repousará sobre ele o Espírito do Senhor e as sete manifestações do Espírito Santo como estão descritas no livro de Isaías capítulo 11 se você ainda não tem este cartão com o candelabro para você escrever o seu nome e este ente querido então você pode solicitar o seu através do nosso WhatsApp 996112781 0 operadora 11 ou domingo quando você passe pelas portas do templo você pode solicitar a um dos auxiliares para você na hora da busca colocá-lo sobre o seu peito porque Deus vai acender a sua vida nós estamos nos preparando para subir o monte de Deus para que ele venha fazer o impossível na sua vida então prepare-se para fazer o que Deus vai lhe pedir a sua fé vai lhe exigir pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça o Senhor é quem te guarda é a tua sombra direita ele guarda a tua alma te protege contra o mal ele guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre o Senhor é quem te guarda é a tua sombra é a tua sombra é a tua sombra ele guarda a tua alma te protege contra o mal ele guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre o que você quer